Em 2022, deve declarar imposto de renda aquele que, se enquadra nas seguintes situações. Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Relativamente à atividade rural, a obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50. b pretenda compensar, no ano-calendário de 2020 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2020. Teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro. Optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda. Recebeu auxílio emergencial para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da doença causada pelo coronavírus identificado em 2019, Covid-19, em qualquer valor, e outros rendimentos tributáveis em valor anual superior a R$ 22.847,76. Atenção para este último novo caso. Aqueles que receberam auxílio emergencial e rendimentos tributáveis, salários, etc., superiores a R$ 22.847,76 no ano serão obrigados a entregar a declaração de ajuste anual. Legenda Adriana Zanotto